Os clubes brasileiros com mais participações na competição mais importante de futebol na América do Sul, a Libertadores. Vocês sabem quais são? Vai ficar sabendo agora! Antes do vídeo, vou pedir só pra você dar aquela moral, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias. E os três primeiros clubes com mais participações em Libertadores da América é Palmeiras com 23 participações, Grêmio com 21 participações, também o São Paulo com 21, seguido de Flamengo com 19, Corinthians com 17, Cruzeiro também com 17 e Santos com 16. Depois vem Internacional com 15, Atlético Mineiro com 13, Atlético Paranaense com 9, Fluminense também com 9 e Vasco também com 9. O que me surpreende nessa lista é que o Botafogo não aparece nem entre os 12 clubes com mais participações da Libertadores. E o seu time está nessa lista? E o seu time está nessa lista?